Oh meu Jesus, é bom estar Na Tua presença Poder louvar, Te adorar Pois santo és Oh vem Senhor, mostrar a nós A Tua grandeza Vem controlar os corações Sinceros a Ti Oh meu Jesus, é bom estar Na Tua presença Poder louvar, Te adorar Pois santo és Oh vem Senhor, mostrar a nós A Tua grandeza Vem controlar os corações Sinceros a Ti Te adoramos Pai Não apenas pelo que fazes Mas sim porque Tu és Senhor Te adoramos Pai Não apenas pelo que fazes Mas sim porque Tu és Senhor Reina sobre as nações Tudo poderoso Não há um Deus como o Senhor Grandioso Um Deus grandioso Um Deus grandioso Um Deus grandioso Te adoramos Pai Não apenas pelo que fazes Mas sim porque Tu és Senhor Senhor Te adoramos Pai Não apenas pelo que fazes Mas sim porque Tu és Senhor Te adoramos Pai Não apenas pelo que fazes Mas sim porque Tu és Senhor Te adoramos Pai Não apenas pelo que fazes Mas sim porque Tu és Senhor Te adoramos Pai Não apenas pelo que fazes Mas sim porque Tu és Senhor Mas sim porque Tu és Mas sim porque Tu és Senhor Legenda Adriana Zanotto